Está comigo ao vivo neste sábado. Ô Márcio, boa tarde e seja bem-vindo. Você falou com o delegado de polícia a respeito de que caso agora há pouco? Boa tarde, João. Boa tarde a você que está ligado no Tribuna da Massa deste sábado. João, colocando só um parêntese assim, eu queria mandar um abraço para o Paulo Eduardo. É um cara que está sofrendo muito ali no Hospital Pilar. Mas não é porque ele está doente não, viu? Ele está no mesmo quarto que o nosso amigo Mandelli. Então ele deve estar sofrendo muito. Um abraço para os dois que estão assistindo o Tribuna da Massa neste sábado. O nosso colega cinegrafista sofreu um infarto esta semana, mas já está bem, graças a Deus. O nosso repórter cinematográfico, um dos mais competentes que a Rede Massa tem, muito querido Luiz Mandelli. Deixa eu ver aqui, vou mostrar uma foto dele que eu tenho aqui. Você vai mostrar? O nosso querido Luiz Mandelli, ele sofreu um infarto esta semana. Isso mesmo. Ele estava trabalhando de manhã, inclusive estava com você, né? Estava comigo. De manhã, eles saíram para fazer uma reportagem, o Luiz Mandelli passou mal e acabou, infelizmente, infartando. E chegou infartado. Você que levou ele até o hospital. Foi, graças a Deus. Graças a Deus deu tudo certo, chegou a tempo no hospital, foi atendido rapidamente. Inclusive, ele pediu para mandar um abraço para o pessoal da UTI ali do hospital do Pilar, que deram um atendimento sensacional. Ah, ele já encheu o saco de todo mundo da UTI também. Eles querem que ele fique rápido, que ele se cure rápido para ir embora. Olha só, quem conhece o Mandelli sabe, né? Deixa eu te contar uma coisa agora. Não, não deixa não, pera aí, vou mostrar a foto dele na UTI. Ah, você vai mostrar? Ele saiu da UTI ontem. Mostra aqui para mim, Luizinho. Olha que bonito que ele está. Olha lá, assistindo o programa. Olha lá. Sensacional. Não, acho que foi a filha dele que tirou, né? Nem sei. Eu acho que deve ter sido a filha dele que tirou. A fruta não cai longe do pé, viu? Não cai. Grande abraço. Vamos falar sério, João? Luiz Mandelli. Ontem, por volta das 5 horas da manhã, dois camaradas aí fazendo um racha. Um deles com uma BMW, você sabe, BMW é caro pra caramba. Carrão, né? Vale uns 300 mil reais esse carro aí. E o outro com uma caminhonete. O cara arrebentou o carro, bateu a BMW em um poste aqui na rua Desembargador Mota. E aí o cara que estava fazendo racha com ele, com uma caminhonete, foi lá, pegou o motorista da BMW e os dois fugiram, abandonaram o carro ali. E aí esse carro foi apreendido e nós temos a sonora do delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito. Vamos ouvir o que ele falou. Nosso setor de investigação já foi acionado. Os investigadores estão comparecendo ao local pra colher imagem do sistema de monitoramento da redondeza pra verificar se houve, se há ou não, indícios da prática de racha. Até o presente momento não se apresentou. Estamos realizando diligência no sentido de localizar esse indivíduo e conduzir até a nossa unidade policial pra que ele preste o devido esclarecimento. Doutor Edgar Santana, obrigado pela sua participação aqui no Tribuna da Massa. Agora, por que o cara fugiu, será, João? Estava sem carteira, alcoolizado, estava com drogas, estava com... Qual era a situação desse motorista? A polícia vai tentar descobrir tudo isso e aí sim ele vai poder, quem sabe, né, retirar o carro lá da delegacia. Olha só, né, é provavelmente, Márcio, bebedeira, né, aquelas coisas. Sexta-feira, muito provável, mas a polícia vai descobrir. Tem imagem mais próxima do carro aí? É uma BMW Sport, duas portas, provavelmente é da série M3, né, é uma série especial da BMW que anda bastante, né, anda bastante, deixa eu ver, deixa eu tentar identificar ela aqui. Avaliada em 300, viu, João? É uma BMW Série M3 que é feita, a tecnologia da motorização dela é feita pela equipe da Fórmula 1, por isso que ela é bem mais cara que qualquer outra, olha só, e anda muito, né, é muito potente realmente, né. BMW é realmente um carro muito veloz, só que tem que ter responsabilidade, além de ser um carro caríssimo, caríssimo. Esse carro aqui que nós estamos mostrando na tela pra você, né, equivale aí ao saldo de 300 mil reais, no mínimo, pra você obter um carro desse aqui, pra você comprar um carro desse aqui, você não compra por menos, tá? É a série M, duas portas, é caríssimo. Vem pra cá por falar.